Fala gente, tudo bem? Tem um tempo pra mim? Mais um vídeo de segunda-feira começando e hoje eu quero falar sobre mais um gigante que você precisa vencer se você deseja vencer qualquer coisa na vida e se você deseja vencer em 2019. Esse gigante é a mediocridade. É difícil vencer esse gigante porque a mediocridade às vezes é prazerosa. Às vezes não, quase sempre ela é prazerosa. O que é mediocridade? Mediocridade é a qualidade daquilo que é medíocre. Ou seja, que é mediano, que é nota 7. Sabe, você já percebeu que nós vivemos um tempo em que quando alguém atende uma expectativa, ou seja, ele precisa tirar 7 pra passar, ele tirou 7, todo mundo faz uma festa, diz, nossa, meu Deus, que sensacional, ele tirou 7. Ou seja, eles estão aplaudindo o básico. Eles estão aplaudindo a média mínima, o mínimo esperado pra que alguém passe de ano. Isso é ser medíocre. E você precisa vencer a mediocridade se deseja realmente empreender, chegar lá, alcançar sucesso e felicidade, porque a maioria das pessoas não ganha quanto você gostaria de ganhar. A maioria das pessoas não alcança a realização dos seus sonhos. A maioria das pessoas não faz mais que o combinado. A maioria das pessoas não tem algo no cotidiano, na rotina, no dia a dia dela, que se possa observar e dizer assim, nossa, é extraordinário, é bonito, vale a pena ser imitado. A maioria das pessoas, cara, vai escolher entre Netflix a um livro. Nada contra Netflix, mas o problema é sempre escolher aquilo que todo mundo escolhe. Mas todo mundo tá fazendo isso. Esse aí é um bom motivo pra você não fazer. Mas tá todo mundo indo pra lá. Eis aí um bom motivo pra você repensar a sua caminhada. A mediocridade é um gigante que precisa ser vencido. Vencendo ela, você se destaca, e muito, na vida. Pensa nisso, beijo no teu coração, até o próximo vídeo.